Roraima do meu agrado, da floresta amazônica, do lavrado. Qual o tamanho do teu sonho? A de caber numa caixinha? Ou é assim, daqueles tão maceta que não dá nem pra se medir? Estamos cá em cima, bem em cima, no topo do Brasil. Nessa terra tem palmeiras e buritir, e bacaba, itaperebá e açaí. A mistura do Brasil com certeza passa por aqui. Um pouco de lá, um pouco de acolá. Aqui tem gente de todo lugar. No fim das contas, se você é daqui, você é macuxi. Se não, é também. Porque espaço pra todo mundo aqui tem. Roraima, minha terra e seus contrastes, com potencial pra ser gigante e desafios de gente grande. Roraima que precisa de atenção, de cuidado, que precisa de um olhar diferenciado. Mas é como diz o ditado, o que muito vale, muito custa. Custa tempo, custa planejamento, custa compromisso, custa atenção e custa dedicação. O que é mais importante, dá trabalho. Mas que trabalho bom é cuidar das pessoas do meu estado. Roraima completa hoje 33 anos. Perto de outros estados, uma criança. Pra mim e pra muitas pessoas, Roraima é também uma fonte de esperança. Esperança de colher lá na frente aquilo que a gente plantou. Amor, cuidado, dedicação e trabalho duro. Sabe, Roraima, eu sonho mesmo é com o seu futuro. Futuro que começou no ontem, nos sonhos de quem depositou nessa terra o suor do seu rosto, no sonho de ter um amanhã brilhante. Ah, Roraima, meu sonho é te ver gigante. Tchau, tchau.